Em letras roxas, do álcool e seus demônios. A animação é dia. Em uma rua, um boneco de madeira articulado segura um livro de ciências naturais. Atrás deles, carros passam à frente de um prédio com janelas azuis. Em um ambiente com pouca iluminação, o boneco de costas para nós lê um livro. No livro, escrito-se o desenho de um crânio humano e de um corpo masculino. O boneco com rosto iluminado por uma luz azul acessa a página dele no Facebook. Ao lado da foto dele se lê Oscar Madeira. Oscar Madeira segura o controle de videogame à frente de um televisor. Em um ponto de ônibus, ele acena com um braço. Um ônibus passa. Outro ônibus para. De dentro do ônibus, Oscar Madeira olha para fora e lê uma placa. iPhone 4. Cumpre agora. Em uma calçada à frente de uma loja com a porta espelhada, Oscar segura uma bolsa com o desenho de um abacaxi. Ele conversa ao celular. Sobre uma mesa, joga no celular. Na sala de costas para nós, sentado em um sofá, assiste TV. Aperta o botão de um controle remoto. Parado, ele mantém um olhar fixo na TV que exibe um comercial de jovens tomando banho de piscina. Uma jovem noira pega uma garrafa de cerveja de um balde repleto de cervejas e sorri. Da latinha escorre a bebida. Os jovens seguram as garrafas. Na torneira de um barril, uma pessoa enche um copo de chupe. Uma mulher com chapéu de praia bebe de uma garrafa e a bebida escorre pela boca e pelo corpo dela de biquíni. Oscar Madeira permanece parado e assiste. No balcão de uma loja, ele compra cervejas long neck e uma pessoa pega as garrafas de cerveja. Na geladeira, ao lado de duas caixas de leite, sete garrafas long neck. A porta da geladeira se fecha. Um abridor retira a tampa de uma das garrafas. Dentro da garrafa, espuma borbulha e o gás sai em forma de fumaça. Oscar Madeira bebe da garrafa. Termina de beber e põe a garrafa vazia sobre a mesa. Sentado no sofá, ele segura uma das garrafas. Agora, ao redor dele, um sofá repleto de garrafas long neck. Na TV, a taça de chupe sobre o balcão. A mulher do chapéu de palha do biquíni bebe da garrafa. No balcão da loja, Oscar compra mais cervejas. Na geladeira, cinco garrafas long neck e as caixas de leite. A geladeira se fecha com apenas as duas caixas de leite. Em uma boate, Oscar Madeira segura uma taça com uma bebida e uma rodela de limão. A mesa com o copo, ele brinda com duas pessoas. Em um vaso sanitário, Oscar vomita. Ao lado dele, garrafas de uísque e outras bebidas jogadas no chão. Ih, olha lá o Oscar. Tá bebendo pra caramba, hein? Voz em off. Tô nada. Tô bebendo normal. Oscar sentado à frente de um copo com uma bebida. Ah, isso aí é porque ele tá vendo muita televisão. Muita propaganda de serviço. Ao lado de Oscar, a mão de uma pessoa. Você acha que eu sou influenciado com propaganda? Eu não. O resto da galera é que se conhecer com isso. Vocês de casa. A cerveja escoa por um copo. Escoa por outro copo. Oscar segura um copo de cerveja e brinda com duas pessoas. Oscar tenta colocar a chave na fechadura da porta e não consegue. Ele senta com a cabeça apoiada na porta e uma garrafa de cerveja caída sobre a perna dele. Sobre um balcão, uma garrafa enche um copo com bebida. Enche outro. Enche um copo à frente de Oscar Madeira. Mãos põe os copos vazios sobre o balcão. À frente do copo com bebida, Oscar Madeira desacordado com a cabeça e os braços apoiados no balcão. Sentado no chão, Oscar com uma garrafa no colo e outros ao redor dele. Em uma calçada, Oscar Madeira desmaiado. Ao lado de uma das mãos, uma garrafa vazia. E ao lado do rosto, um vômito. Em letras marrons, destino de Oscar Show. Em um palco escuro, as luzes iluminam Oscar Madeira. Chegamos ao bloco final do destino de Oscar Show. Voz em off. É agora que o nosso participante escolhe o destino da vida dele. As opções na tela, por favor. Oscar sentado entre dois quadros vermelhos. Nos quadros, opção A e opção B. Oscar larga o consumo exagerado de bebida alcoólica e leva uma vida saudável, com exercícios e boa alimentação. Ou letra B. Oscar continua a beber e beber cada vez mais e descobre que o pior ainda está por vir. E aí, o que você escolheria se fosse o Oscar? Isso aí. É, o que você escolheria para a sua vida, hein? É só clicar em um dos quadrados. Escolhe, vai, A ou B. Clica. No quadro com a opção A, se lê, viver de forma saudável e sem os prejuízos do álcool. No quadro com a opção B, se lê, continuar a beber e se ferrar. Sobre um fundo preto em letras brancas, opção A. Sentado à mesa, Oscar diante de um prato com cenoura, brócolis, berinjela e outros legumes. Com uma faixa na cabeça, ele corre em uma esteira ergométrica com um dos braços levantados. Em um bar, uma garrafa enche um copo com cerveja diante de Oscar e ele brinda com duas pessoas. Sobre uma mesa, a garrafa enche dois copos com cerveja. À frente de Oscar, uma caixa de suco de pêssego. A mão de uma pessoa pega o copo com cerveja e Oscar segura a caixa do suco. Sobre um fundo preto em letras brancas, o álcool está associado ao câncer de boca, língua, laringe, faringe, esôfago e fígado. Não existe consumo seguro. Consumir apenas nos fins de semana não diminui o seu risco. Audiodescrição, videocheque, créditos selecionados, concepção e pesquisa, Cláudia Jurberg, Gabriel Cardoso Machado, Priscila Biancovilli, Marina Verjorvski, Fernanda Torres Lima, intérprete Felipe Giroux. Realização, programa de oncobiologia, financiamento, Fundação do Câncer. Com você pela vida.